Eu vou te olhar Olha o céu azul, olha o mar azul Só traz, só traz paz Só brilhante luz vai iluminar O sol vai, o sol vai Não vou lembrar de você Parei de sofrer É tarde demais Agora o sol me conduz Estrelas azuis Caminho da paz Ah, eu estou deixando Tô partindo para outra, baby, nessa que eu vou te dizendo adeus, o momento chegou Ah, e deixe-me tanto a cor Toda vez que me ouvir, sempre qualquer lugar Só daqui o amanhã do meu lado vai estar Ah, e deixe-me tanto a cor Tô partindo para outra, baby, nessa que eu vou te dizendo adeus, o momento chegou Ah, e deixe-me tanto a cor Toda vez que me ouvir, sempre qualquer lugar Só daqui o amanhã do meu lado vai estar Eu vou sair por aí, pela noite a lua vai me acompanhar E refletir no espelho da alma a verdade do olhar Não vou lembrar de você, parei de sofrer, é tarde demais Agora o Sol me conduz, estrelas azuis pra mim mudar Tô cortindo para outra bebeira, sou que não vai meica Te dizendo adeus, o momento chegou E deixo meu peito acolá, todas as que me ouvirem, sempre a qualquer lugar Sabe aqui um amanhã, o meu lado vai estar Tô partindo para outra, vem bem mais o que eu vou Te dizendo adeus, o meu mês chegou E deixo meu fome decorar Toda vez que me ouvir, sempre qualquer lugar Sabe que o amanhã, o meu lado vai estar Tô partindo para outra, vem mais o que eu vou Te dizendo adeus, o meu mês chegou E deixo meu fome decorar Toda vez que me ouvir, sempre qualquer lugar Sabe que o amanhã, o meu lado vai estar Toda vez que me ouvir, sempre qualquer lugar Sabe que o amanhã, o meu lado vai estar Eu não vou olhar para outra Eu não vou olhar para outra, vem mais o meu lado vai estar Eu não vou olhar para outra, vem mais o meu lado vai estar